Turma, eu comprei um carro, mas não é aposte nem nada do tipo, eu comprei um carrinho de um jogo chamado C-Car. Eu investi uma BNB na cotação mais ou menos do dia, uma BNB estava custando 550 dólares, e eu troquei uma BNB por este carrinho para jogar esses joguinhos de NFT. Você já deve conhecer o Ícaro, a gente já está falando desses jogos aí já há alguns dias, e que muita gente está ganhando dinheiro com esses joguinhos, ok? E depois do Ícaro me falar, me mostrar realmente a viabilidade de lucro desse jogo, eu resolvi então investir aí uma BNB nesse joguinho, ok? Só que eu vou deixar agora os meninos explicarem para você exatamente como que vai funcionar o jogo, quanto que a gente vai ganhar por dia jogando esse joguinho, beleza? E o melhor, o Vitor resolveu também investir nesse jogo, porque eu comprei, no primeiro dia eu já ganhei 70, no segundo dia eu ganhei 90 reais, e aí ele gostou, ele animou e falou assim, eu vou comprar também. Então a gente vai fazer um projeto, a gente vai mostrar aqui agora desde o início, como que a gente faz para comprar, quanto a gente paga nesse carrinho, como que faz para a gente comprar eles, e depois a gente vai fazer um projeto, vídeos mostrando o lucro diário que a gente vai obter com esse carrinho e com esse jogo, ok? Vou fazer um vídeo também depois, se vocês quiserem, vocês vão deixar aqui nos comentários para mim, se você quer que eu faça um vídeo analisando o token desse jogo, porque daí a gente pode ganhar com esse jogo, ganhar de todas as formas, investindo no token, comprando os carrinhos, jogando, enfim, uma infinidade de formas de se ganhar dinheiro, ok? Então turma, como o Diego aí falou, todo mundo aqui da Invest está aderindo em um carrinho, depois de tanto eu falar para o Diego, ele acabou comprando e o Vitor também aqui acabou interessando pelo carro, e a gente vai mostrar aqui passo a passo como que a gente vai fazer a compra e as corridas do carrinho do Vitor. Então lembrando que para você ter um carrinho, você primeiramente tem que ter a carteira da Metamask criada na rede da BSC, no caso aqui a gente acabou de criar essa carteira aqui para o Vitor. Tá, mas e os preços? Hoje a gente vai precisar de, na cotação de hoje, 620 C cars é R$2.173 hoje, certo? E a gente vai precisar de 620 C cars. Então você tem que ter isso na sua Binance, né? Você vai na sua Binance, pode ser em BRL, você deposita aí o BRL na sua Binance, vem aqui em Trade, Clássico, vai dar nessa tela, simplesmente digita aqui BNB BRL, seleciona, e você digita aqui a cotação do carro. Eu recomendo você sempre colocar um pouco a mais porque tem algumas taxas. Então se o carro ele está R$2.173, manda uns R$2.200. antes de colocar R$2.200, vai dar 0.72 BNBs hoje, certo? Converteu, é só você voltar na sua carteira Spot, vamos voltar lá na carteira Fit Spot, vai estar o valor aqui, né? Assim como tem os valores aqui das moedas, vai estar o valor aqui, é só você colocar em SAC, coloca em SAC, lembrando que você tem que ter a sua carteira da Metamask, né? Já preparada. É só você copiar aqui o endereço da sua carteira da Metamask, copiou, cola ele aqui que você vai ter que mandar para a sua Metamask, a rede sempre vai ser BEP20, certo? Aí você coloca aqui a quantidade de BNB, né? Envia. Passados alguns minutos, você vai receber aqui o BNB na sua Metamask, e aí você tem que converter ele em CKAR. Então você vem aqui na Pancake, certo? Pancake Swap, vem aqui em Trade, em Exchange, vai deixar BNB em cima, o CKAR você vai pegar o contrato aqui no CoinMarketCap, passa você copiar aqui, e colar aqui embaixo, vai aparecer aqui CKAR, aí você vai digitar 620, que vai aparecer aqui a quantidade que você precisa. E eu preciso ter uma conta na Pancake? Não, na Pancake você não cria conta, você apenas vincula a sua carteira digital nela. Então no nosso caso a gente vinculou aqui a Metamask. Tendo convertido, clica aqui no token, né? Que esse aqui é o token do CKAR, que vai ter a opção de depositar. E na plataforma do CKAR também cai na hora? Cai na hora? É bem rápido. Então, só clicar aqui em Depósito, vai digitar o 620 que você quer, aí ele vai cair e vai ficar aqui em cima o 620. Depois disso é só você vir aqui em Carros, e aqui ó, Unbox New Car, que é você abrir uma caixa, que você vai tirar um carro aleatório, que vai pegar naquelas raridades, o clássico, o comum ou o raro. Aí no caso aqui do Victor, ele tirou um carro comum, um carro comum, certo? O carro comum ele tem direito a 4 viagens, 4 corridas, o super carro ele tem 5, e o carro raro ele tem 6. Quanto mais corridas, mais você lucra, certo? Então se a gente vier aqui em Rewards, na primeira corrida a gente ficou em quarto, segundo, segundo e primeiro. Deu um total de 28 CKARs e meio. Você vai ver que tem aqui, ó, Claim, né, que você receber sua recompensa, Fee, 50% de CKAR. Ou seja, se você pegar sua recompensa, você vai pagar de taxa 50% do total. Então deu 28 aqui, se você quisesse pegar esse valor pra você, você ia ter que pagar 14. Entendeu? Então por isso que você deixa 5 dias, porque amanhã, aqui tá 50%, vai pra 40. Depois de amanhã vai pra 30, depois 20, depois 10, e depois zera a taxa. Aí você começa a dar claim todos os dias. Se a gente for na CoinMarketCap, 28 e meio dá 100 reais. Então em um dia, com o carro comum, você fez 100 reais. Carro comum. Se fosse um carro melhor, você teria feito mais, provavelmente. E a raridade do carro influenciando a corrida, a colocação dele? Não, a corrida ela é totalmente aleatória. A raridade, ela apenas aumenta o número de corridas que você vai ter. Então se ficar nessa média, porque você vai ganhar às vezes menos, às vezes mais, aí você vai ganhar aí de entre 2.700 a 3.200 reais com um carro. Então você vai pegar o retorno do seu investimento muito rápido. Então é isso, esse é o rendimento que um carro comum vai te dar. Lembrando que o carro, o super carro e o carro raro vai te dar mais rendimentos, que vai te dar uma ou duas corridas a mais. É um rendimento muito bom pra moeda que está em baixa. Não te puxa tempo. É um jogo promissor, que é um jogo que, como eu já falei também no vídeo anterior, que ele já tem um jogo de avião, o de carro, e agora fez um jogo de arminha, que chama o Krypton Guardians, que lançou aí agora. Então é uma empresa que já está no terceiro jogo, com os dois dando certo. Então é bem promissor esse projeto, por isso que eu recomendei aqui pra galera da Invest. Agora é você ficar correndo. Todos os dias você coloca o despertador no seu celular, pra você não deixar o tempo passar, né? Porque vamos supor que você vai atrasando aí, de duas em duas horas, quando você vê que já perdeu um dia de lucro, e um dia é cem reais, né? Sim. Então agora é só ficar correndo, só felicidade. Eu vou utilizar o carrinho, e vou postando o resultado lá na comunidade Invest pra nossos alunos ir acompanhando. E pra quem já é aluno, já tinha deixado essa recomendação, né? Pros nossos alunos entrarem no joguinho. Quem entrou já está lucrando. Então é isso, esse foi o vídeo explicando passo a passo de como você vai entrar e jogar e lucrar no CryptoCars. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, e comenta aí embaixo quantos carros você tem, qual que é a realidade do seu carro, quanto você já lucrou, né? E se você ainda vai entrar nesse projeto. Então é isso aí, até a próxima.